Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo junto com o Novot, oi Novot Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Roblox, no jogo My Dragon Simulator Em que a gente começa com um dragão inicial, eu escolhi o dragão vermelho, Novot? O dragão azul É, só tem esses dois para escolher e a gente tem que ir batalhando com os inimigos A gente começa nesse mapa aqui da floresta inicial e depois tem o próximo que é o vulcão, Novot Temos que conseguir 6 mil moedas para entrar no vulcão, está preparado? Preparado, eita velhote, muita moeda, hein? 6 mil? Eu tenho 4 só Eu tenho 0 E outra coisa, quando tu vai juntando moedas, tu pode comprar esses ovos aqui, 80 moedas para atirar um dragão Aí tu pode juntar e fazer um mega exército que vai ficando mais fácil derrotar os inimigos, ok? Ok, até que o ovo é barato, né? É, então bora lá que eu vou testar a força do meu dragão inicial com esse orc Vai lá, boa Eu também Já estou atacando Está soltando fogo aqui, o teu, Novot Também, evelhote, quanto é o ataque do teu? Deixa eu ver aqui, dá para olhar 7 Meu também, 7 Então começa com o ataque 7 E eu pensei que o teu fosse dragão de água, Novot, mas é dragão de fogo também? Não, ele solta os dois, na verdade, ele soltou tipo uma rajada azul E agora está soltando fogo Ah, e esse troll aqui? Eita, a vida dele é 200, me ajuda, Novot Bora tentar derrotar Ah, está derrotando um troll já, né? Acabei de derrotar um sozinho Quanto de moeda tu tem? 88 Então já dá para comprar lá o ovo Ei Então bora lá Ah, outra coisa, Novot, a gente tem que ativar aqui os boosts Que a gente tem aqui um de moeda tripla, vou ativar e também um de dano triplo Que a gente ganha mais moeda e mais dano Ah, é verdade, eu tinha esquecido Eu também, então bora Nossa, derrota muito mais fácil Ó, já comprei um ovo e veio um dragão, o bush, que é tipo assim, um verde Deixa eu ver o meu, vou comprar um agora Eu posso equipar os dois ao mesmo tempo? Pode Ixi, o meu veio dragão flow Eita Vou equipar, quanto ele tem de ataque? 14 Aê Pronto O meu tem 7 só O teu foi o quê? Comum ou? Comum O meu foi único Nossa Novot Eu clico aqui para eles atacarem e já derrota em um segundo Derrotou O meu também Ah é? O teu é mais rápido, mas o meu também é rápido Então a gente vai conseguir rapidinho 6 mil moedas Tranquilamente, tranquilo Uhul Vamos lá Tem umas missões Vai comprar mais não? Dá Olha aqui Novot Esse, a gente começa aqui com ele E ele dá uma missão para a gente E a gente recebe Moeda em troca, eu acho Ixi, ele quer que eu derrote 20 orcs Nossa É fácil, né? Vamos lá Um orc Dois orcs Três orcs Agora tu tá derrotando todos, hein? Tem lá em cima ainda, tem um monte Sabe uma coisa? Eu vou comprar logo outro ovo para ver o que vai vir Vou derrotar aqui, ó Que vai ficar muito mais fácil de derrotar E o meu veio o Bush Dragon também Comum O mesmo do meu Comprar outro Agora eu vou tirar um raro, né? Outro Bush Dragon O mesmo Ah não, Tree Dragon É da árvore É, dragão de árvore Ih, já tirei outro Nossa, eu tô tirando só igual Ih, peguei um raro, velhote Sério? Qual? É Beetle Dragon É besouro, né? Dragão besouro Nossa, o meu veio um monte de Comprar só mais um Vai Ah, eu também Ih, o meu veio da árvore Beleza, então Sabe, ó Por exemplo Tu compra os dragões Aí tem um botão aqui Quando tu clica no inventário Equipe best Que é equipos melhores Aí, tipo Teu time fica mais forte de todos Então, ó Meu time Por enquanto Meus exércitos Quer dizer, meu exército de dragões Uhul Bora lá Fazer essa missão É meu É meu Tem pra cima aqui? Tem Tem pra todo Nossa Forest Olha esse aqui Deve ser muito forte Será que a gente derrota? Tem Golem aqui Golem? Quanto que é a vida do Golem? Sete mil, velhote Nossa Será que a gente Eu vou tentar derrotar ele, Novote? Porque, ó Eu acho que a gente ganha muito mais moedas Derrotando o Golem E tem um chefão aqui Tu viu? Tem um chefão aqui O Golem King Ah, o King Golem O rei Golem Da floresta Um rei Como é lagarto Rei lagarto? Aonde? Aqui, ó Quanto que é a vida dele? Dez mil Eita Novote vai Ganhar Seis mil já Pra ir pro vulcão É, eu vou derrotar ele aqui então Será que Tá em sete já Será que lá no vulcão Tem outros ovos Pra gente comprar? Tipo dragões de lava De fogo? Eu acho que sim E deve ser mais caro também, né? Aham Então bora logo juntar esses seis mil Olha o meu soltou a rajada de Azul que tu tinha falado E Novote Eu já tô com quatro mil de moeda Eita Tu derrotou aquele sete mil? Aham Derrotei o Golem Vou derrotar outro Golem E vou juntar seis mil Pra poder ir Pro vulcão Será que eu consigo os seis logo assim Derrotando esse chefe aqui? Eu acho Porque o teu é o Rei Como é que é? Lagarto? Lagarto, isso Ah, pessoal Outra coisa Eu nem falei Que eu tô com uma roupa diferente Hoje aqui, né? De domingo Mas em breve voltarei Pra minha outra roupa É porque eu tô na minha conta secundária Que na outra Na principal Eu já tinha iniciado o jogo Aí eu queria começar aqui do início Então É por isso que eu tô com roupa de pizza Oi Nove mil já Então bora, Novote Bora pro vulcão E os orques? Ah, deixa essa missão aí Depois a gente faz Partiu, vulcão Vamos pro vulcão Uhul Cadê? Onde é o portal? Aqui, ó É bem no início A gente começou Ah, tá Nossa, tu deixou Tu deixou umas moedas pra trás Parti já Nem me esperou, né, Novote? Tô indo Vamos, dragões Tô chegando Entrei Tem quanto de moeda Tem quanto de moeda Depois que você pagou Pra abrir o portal? Doze mil moedas Ah, tá aqui, ó Trezentos pra comprar Vou comprar logo um Ah, só isso O que que vai vir? Ixi, veio um dragão obsidian E é comum É qual? É raro? Ih, legendário, velhote Ember dragon Eita, Novote Tá com muita sorte Eu tirei um hot rock É... Uma pedra quente Dragão pedra quente Dragão de lava Vou comprar até... Até acabar o dinheiro Vê outro? Comum Obsidian Obsidian de novo Dragão obsidian Eu acho que eu vou equipar agora Os dragões de lava Vou ter um exército De dragões de lava De fogo Agora eu vou equipar aqui Vamos ver quais os melhores Lava também Comum Deixa eu ver Qual que é o teu aí O mais raro? O Nick Que é o dragão de pedra Deixa eu ver Tá, deixa eu botar aqui Nossa Equipar os melhores Olha isso Olha aí, galera Estamos agora Com dragões de fogo E de lava Vamos lá, derrotar Será que é fácil derrotar isso aqui? Ah, 1500 de vida só Os dragões estão mais fortes também, né? Aham Esse aqui, 3000 Eita Ai, ai, ai Será que é fácil ganhar? Olha isso de 1500 Rapidinho derrota Eu também tô derrotando fácil Eu quero... Depois eu vou comprar mais ovos de dragões Pra ver se eu tiro um raro Um legendário O teu foi o último lá Que ele... Que é 1% de chance? Deixa eu ver se foi um legendário Ah, então deve ter sido Porque legendário é o mais raro, eu acho Ah, é verdade, velhote É ele mesmo Quanto que ele tem de ataque, Novote? Tu clica na mochila e clica nele, ó O meu mais forte tem... Que é o... Pedra quente Tem 44 de ataque 176 Nossa Que isso, eu quero igual O Novote tem um de 176 Eu também quero Vai Olha o que eu vou botar esse chefão aqui, velhote Facinho, ó Meu veio de lava Bora, por favor Eu quero tirar um legendário É pedir muito Obsidian Eu não quero mais obsidian Já tirei um Por favor, um legendário De novo Obsidian Só vê obsidian pra mim Tu viu que é menos de 1%, né? Sério? Não é? É 0.0 É verdade, Novote Ah, sim Novote tirou esse laranja aqui, né? É, né? Não, não É É verdade, eu acho Tem um monte de dragão de fogo aqui Fire Dragon Tirei um dragão de fogo Ele é raro E velhote Ah, qual que é o Fire Dragon? 5% 5%? Mas é raro também, né? É, tá bom Já comprei baixo Ó, tem missão pra fazer, Novote Agora bora ver o que ele vai pedir Eu peguei já essa missão 30 desses Número 1 Eita, é muito, hein? Calma aí que eu vou equipar aqui Os melhores Agora sim Estou com Os melhores dragões que podem Vamos lá Eu vou acabar nem fazendo essa missão Qual que é o outro portal? Ice Agora é o de gelo 50 mil 50 mil Acho que a gente consegue Tranquilo Eu vou derrotar aquele lá, Novote Tem um gigante lá em cima O que que ele é? Deve ser muito forte Vamos ver lá Magma Ah, tem um monstro de magma aqui também Dragão É o Rei Dragão Esse aqui, 36 mil Dá pra derrotar Vou derrotar ele Sabe quanto eu tô de dinheiro? Hum 45 mil Eita Que isso, Novote Tá muito rápido E eu 10 mil só, Novote Puxa Derrota esse aí Que eu ganhei bastante Ah, tu derrota esse aqui já? Derrotei dois deles Ah, Novote é rápido O meu demora um pouquinho Mas quanto o Novote É o meu mais forte de ataque Ele tem sabe quanto? 66 Novote tirou de 100 E quanto? 176 Nossa, eu acho que O ataque de um dragão Do Novote Tem todos os ataques Dos meus Eu tenho sorte Eu tive sorte É tipo aquele Lembrou aquele jogo Do Da teia de aranha Tu lembra? Que a gente tinha que carregar as coisas Aham, verdade Aqui tinha os pets É mesmo Novote Tá com muita sorte hoje Aê, derrotei 26 mil Vamos lá Que eu quero chegar Nesse 50 mil logo A gente vai juntar agora Pra sair desse mundo aqui, né? É Eu vou juntar pra sair Tu tá já com 50 mil? Tô com 73 mil Nossa Que isso? Novote Novote Tá rico Será que se eu for lá Novote Eu libero um novo daqueles? Um desse aí teu? Mas eu acho que é impossível quase Pode ser que sim 0% de chance? Sei lá É muito raro Poxa, queria Que engraçado É que eu peguei o legendário Desse mundo E do passado também Ah, tá Verdade Novote Mas no mundo do gelo Eu espero que eu tire Um legendário Que eu já vou pra lá Só derrota esse aqui Eu acho que eu vou juntar 50 mil já já Quando tu tiver pronto Tu me fala Que eu vou junto contigo Aham E ó A gente tá aqui Com o exército de dragões De lava E depois iremos ficar Com o exército de dragões De fogo A gente já teve o primeiro, né? Que foi o exército de dragões Da floresta Agora só O de lava E depois O de gelo Eita Qual será que vem? Tá derrotando aí o chefão? Tô Tô na metade já E é fácil? É Mas demora um pouquinho, né? Esse teu é muito forte, hein Novote Mas será que os de gelo São bem mais fortes que esses? Deve ser, né? Com certeza É porque é mais caro o portal Evelhote O bom aqui Que esses monstros aqui Eles não atacam a gente, né? É Consegui, Novote 50 mil Ah, então bora Nem vou terminar aqui Então bora Vamos lá Partiu Para o portal de gelo Ihuuu Cadê? Vem dragões Cadê eles? Ficaram lá derrotando Pera aí Ah, já tá acabando Então bora aproveitar Que eu também vou pegar Um pouco de dinheiro com isso E esses monstros que caem aqui? Bora pegar Ih, vai terminar, Novote Só daí Vai terminar, bora Uhul Vamos esperar logo Vamos derrotar o rei dragão De lava Tá ajudando também? Tô Peguei um pouco Eita Pegou quanto? Eu fiquei com 65 mil Fiquei com 132 mil Então bora Agora Partiu Para o gelo Ihuuu Ih Quem vai ser o sortudo Tirar o legendário? Espero que eu Dessa vez Que o Novote atirou duas vezes Eu não tirei nenhum Ah, eu quero que tu tire também Os dois, né? Olha Pinguim Eita Eu voltei Ui, eu também É porque tem um portal, né? Cadê? Voltando aqui Aqui Não pode ficar nesse portal Aqui perto, né? Pronto Olha, velhote Quanto quer um ovo? 2.500 Vou comprar logo um Olha a chance 0.0 Ixi Tirei um dragão de gelo único Será que é bom? Será que o único é esse? De 4.6 ou 0.9? Tirei dragão de neve Comum De neve Dragão Floco de neve Comum Tem um dragão de neve E o dragão floco de neve E o de neve Normal Dragão de neve De novo Vou comprar mais um aqui Vamos ver Velhote Só tirei de neve 3 iguais De novo Agora eu vou equipar já Transformar o meu exército Em dragões De gelo Vamos lá 4 iguais, velhote Sério? Estou sem sorte Equipar os melhores Pronto Agora Olha aí Os meus dragões De gelo Ixi De gelo Que solta um fogo Na verdade Todo dragão solta fogo Né, Novote? Independente se ele é de De gelo De Grama De sei lá o que Velhote O meu legendário É mais forte Do que esses que eu tirei agora Sério? Aham Tanto que ele ficou na minha equipe O meu mais forte Tem 140 de ataque Que é o dragão de gelo O meu tem É aquele de 176 Ah, tá É o de lava Então O de lava ainda continua Olha, estou vendo ele ali, Novote Vou pegar mais um aqui É, compra aí Até vir um bom Para te formar Único Qual que é? O dragão de gelo Ah, então também tem Novote agora vai ficar com um exército bem forte Vamos lá Derrotando, derrotando Estou derrotando aqui um Quem que é esse? Estou com dois únicos Um golem Pronto Eu vou comprar mais também aí Dragão de gelo Aí vamos nós Será que vir um raro? Floco de neve Floco de neve de novo Eu não quero floco de neve Eu quero Por favor Tem que vir um raro Floco de neve de novo Eu tive muita sorte Porque menos de 1% Verdade Pessoal, comenta aí Se vocês já tiraram Algum legendário Em algum desses jogos Tem um pet simulator também Que tem isso, né? E Novote Tirei outro de gelo Então vou ficar com dois únicos Eu estou com dois únicos É Agora De novo Então vou equipar aqui Equipar os melhores E agora Tenho dois desses Vou derrotar aqui Nossa O que? O rei do gelo aqui Bora tentar derrotar ele, Novote Nós dois juntos É melhor que tu viu que tem um golem de gelo Que já não é tão fácil assim, não Já está indo para o mais forte daqui É verdade Então bora derrotar o golem de gelo Eu estou derrotando esse guarda do gelo Que tem uns 50 mil de vida Estou derrotando o que é de 170 Ah, tá Bora lá, bora lá, pessoal Derrotem Vocês são muito fortes E eles ainda soltam aqui Um raio de gelo Além do fogo Eles soltam um raio de gelo E vou derrotar E o próximo portal é 250 mil, hein? Eita, Novote O nosso negócio está acabando aqui O nosso boost, né? Aham, o que a gente vai colocar? Dá para comprar onde Tu prefere ganhar moedas Ou ter o ataque mais forte Ataque triplo E eu estou pensando assim Parece que um compensou o outro, né? É, agora eu não sei, galera Qual o melhor Vixe Na verdade, assim Se a gente tiver um dano maior A gente derrota mais fácil E ganha mais moedas Mas se a gente tiver Ganhar mais moedas A gente precisa derrotar menos Para ganhar a mesma quantidade É tudo da mesma coisa, né? É, acho que Tu tem quanto de moedas aí, já? 59 mil Eu estou com 21 Nossa, consegui não sei quanto para... Uhul 33 E agora eu estou com 134 Que eu derrotei aqui um... Eita! Golém de gelo Qual foi o golém de gelo? Qual que é ele? Ele está bem aqui Ah, está, estou vendo ele De 200 mil, né? Aham Vou derrotar ele aqui, pessoal Novote, olha A gente já está com um monte de dinheiro Aqui nesse mundo de lava Vamos tentar comprar mais ovos? Vamos, vamos ver se a gente vai tirar o legendário Será? Ai, ai, ai 31... É 0,31% Tirei outro Ice Dragon Único Eu também só estou tirando esse de gelo E só está vindo, ó Ah, de novo da neve Só vem da neve Não acredito Tirei aqui Dragão do vento Raro Raro? Olha Deixa eu ver Quanto que é o ataque dele? 210 Ah, então é mais forte que o meu Olha o dragão do vento Olha aí, galera Meu exército de dragões Como é que está? Está forte, hein, Novote? Agora para derrotar aqui Deixa eu ver como eu vou tirar Que é tirar o legendário O teu ainda tem um dragão de lava aí, né? Porque o exército tem que ser um dragão de... Bora ver Colocar mais um Ah, dragão da neve De novo Só tira o comum Tem um monte Snowflake Dragão, floco de neve Nada Vamos ver mais um De novo Legendário, cadê? Não vem Aqui, ó Na minha mochila Olha o tanto que tem De repetir desse Snowflake Olha o tanto, galera Quanto que tem no total? Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lá em cima dá para tu ver Ah, no total de... Ah, tá 45 dragões Tem um 35 Vou comprar mais um Vamos ver Esse que eu tirei dragão do vento Ele é o quê? Ele é raro Ele fica onde ali na tabela? Ah, tá Ele tem 4,6% de chance de sair Ainda tem o que tem 0,9% e 0,031 Eita Será que a gente tira ele, Novote? Bora tentar Vou gastar meu dinheiro todinho aqui de moedas do jogo Eu também Vou comprar um monte aqui Floco de neve Não vem Acho que a gente nunca vai conseguir Nossa, é impossível É impossível tirar esse dragão Tá, agora eu vou Vai ser Ice Dragon Eu só tirei uns 10 comuns Eu tenho um monte desse dragão de gelo Se tu quiser um, Novote Eu te empresto Já tenho muitos Vamos ver De novo O dragão do vento Que é o mais raro Que eu tirei até agora, galera Eu acho que o mais raro Foi o único Esse negócio aqui de 3 Só que eu acho que Não tem que comprar, né? Que abre 3 É Robux, né? É Imagine, é muito mais fácil de conseguir um raro Abrindo 3 ovos de uma vez Ó, de novo De um dragão Não? É porque tem os outros que são mais fracos, né? Então bora fazer assim, Novote Bora tentar fazer Eu faço um Tirei um épico Épico? Aham Aqui Eu não sei o que é Ice cycle Alguma coisa Olha 315 de ataque, Novote Olha ele aqui Eu tô abrindo aqui um monte Eu acho que eu botei uma opção de gastar todo o meu dinheiro Aí tá tipo assim 53 de 75 Tirei outro dragão do vento Raro Olha Ah, velho Se tu clicar o Q Ele vai automático abrindo até o teu dinheiro acabar Sério? É Então vou deixar aqui Então fiz também Bora ver Dragão do vento Tá vendo aí aparecendo? Aham Podia ser mais rápido, hein? Comum Comum também Galera, tá difícil Esse dragão de gelo aqui Exército de gelo Mas eu tô feliz com o meu Deixa eu ver como é que tá o ataque dele Ah, vai aqui sozinho, né? Enquanto eu ataco Pronto Pinguim Vamos derrotar o pinguim E aí, tá derrotando rápido? É, tá Um pouco, né? É porque também o nosso boost de ataque triplo acabou Mas eu gostei muito Novote, bora fazer tipo assim Um exército de dragões de lava Versus o exército de dragões de gelo Tenta colocar o teu só de lava Só pra gente ficar aqui Pra mostrar pro pessoal Tá, deixa eu tirar aqui Todos os de gelo E eu vou deixar os meus de gelo aqui Olha aí Galera, estou aqui com o meu exército de dragões de gelo E o Novote vai colocar o dele Dragões de lava de fogo, né? Deixa eu botar aqui mais Pronto, acho que tá tudo equipado Só Olha aí Olha Dragões de gelo Versus dragões de lava Uhul Vamos finalizar Pessoal, comentem aí Qual exército de dragões vocês mais gostaram Se foi o de gelo Ou o de lava ali Né? Eu gostei mais do meu, velhote Eu gostei mais do meu também E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tchau, Novote Tchau 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 Tchau